Parece que nossos momentos Os finais se aproximam Você parece muito calmo sobre isso Meu velho amigo É inútil ter outro tipo de reação agora Mas é triste não poder ter dado adeus A Imawara e a Hinata Eu costumava querer ter um irmão Mas você sempre esteve aqui De certa forma somos mais que irmãos Estamos juntos desde que eu nasci Por que está tão sentimental? Você não é assim Mas por que não relembramos um pouco? Já que esse é o fim Eu era só um monte de ódio Mesmo tendo sido selado em você quando nasceu O ódio que me cercava não desapareceu Ele vazou junto com suas emoções Várias vezes Devido a esse poder Eu era odiado por eles Mas você também me salvou E eu já perdi a conta de quantas vezes Pro mundo nós éramos monstros Só nosso poder importava Só nosso poder importava pros homens Mas você era diferente Foi o único que nos chamou por nossos nomes Já travei muitas lutas Já travei muitas lutas Que eu teria perdido sem a sua ajuda Não queria morrer como um cachorro Literalmente Naruto eu amei o tempo que eu passei com você Eu também amei Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos no além também Esteve ao meu lado desde que eu nasci Morrer juntos não é tão ruim Eu disse que um de nós ia morrer Por conta desse poder Mas não foi sem você Quem vai pagar esse preço sou eu Naruto esse é o nosso adeus Eu só me olho assim Eu tenho que partir Mas tome cuidado Por favor não se fra Até a gente se reencontrar Tenha uma boa vida